O nosso Viva Bem está de aniversário. São 20 anos no ar. Nesta semana, nós vamos falar sobre dança e autoestima com a psicóloga Maria da Graça Serpa e a professora de dança, Savannah de Moraes. A casa dos casais seja extremamente importante, né? Nesse enamoramento. A dança é lúdica, né? Viva Bem, segunda às 5h30 da tarde e sábados às 8h30 da manhã. A dança é lúdica, né?